O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que parlamentares só podem destinar emendas aos estados pelos quais foram eleitos, proibindo, portanto, repasses a outras unidades da federação. Quem tem formação é a Luísa Martins, porque isso acontecia muito, né Luísa? Um parlamentar destinava para o outro, em compensação o outro destinava para o outro parlamentar e ficava esse jogo cruzado de emendas. Então agora, se ele foi eleito por aquela população, ele tem que destinar recursos em obras para aquela população. É isso, Uribe, isso que você falou vem muito de encontro a essa percepção de que o Congresso apenas mudou ali a forma de fazer, mas continuou descumprindo as medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal, quando derrubou o chamado Orçamento Secreto e hoje o recesso do Judiciário acabou e o Tribunal voltou já com tudo nessas primeiras horas, Uribe. O que o ministro Flávio Dino fez foi primeiramente uma audiência de conciliação, convidou representantes do Governo Federal, do Congresso Nacional e de órgãos de controle, fiscalização, TCU, CGU, para discutir essas alegações de algumas entidades feitas ao Supremo Tribunal Federal, de que apesar da decisão do Supremo derrubando o Orçamento Secreto, o Congresso tinha dado um jeito de continuar burlando essas regras de transparência e continuar destinando emendas parlamentares sem a devida rastreabilidade. E aí não houve muito consenso durante essa audiência pela manhã e aí diante disso o ministro Flávio Dino proferiu essa decisão. Ele afirma que os parlamentares só podem destinar emendas aos estados pelos quais foram eleitos, então como você falou, Uribe não podem destinar a outros estados, né? Isso tem apenas uma exceção. Quando for comprovado que é um projeto de âmbito nacional, que ultrapasse ali as fronteiras territoriais do estado, aí pode haver uma destinação mais ampla. Isso ainda vai ser delimitado ali de que maneira vai ser feito o controle dessa transparência. E também o ministro Flávio Dino deu um mês para que a CGU, a Controladoria Geral da União, apresente dados referentes aos 10 municípios que mais receberam emendas parlamentares nos últimos anos e também aponte em que estágio estão todas as obras e projetos que foram, de alguma maneira, financiados com essas emendas. E uma outra determinação muito importante dessa decisão é que o ministro Flávio Dino deu 90 dias para que também a CGU faça uma ampla auditoria na destinação de emendas a organizações não governamentais. Em uma outra frente, um outro processo, mas que também envolve um tema parecido, o ministro Flávio Dino também determinou que as chamadas emendas PIX também sigam, Uribe, os critérios de transparência definidos pelo Supremo lá em 2022. Perfeito. Luísa Martins, judiciário, então, chegou chegando nesse segundo semestre. Obrigada pelas atualizações.